Se a Olivia pode voltar com o ex, eu também posso voltar nesse assunto sim. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estamos aqui mais uma vez em nome da fofoca, porque Dona Olivinha Rodrigo lançou aí uma música há algum tempo atrás, umas semanas aí atrás. E bom, quando ela lançou eu estava em New York City, então não deu pra vir aqui falar antes, entendeu? Então estou aqui atrasada, porque eu acho que quando a gente fala de Olivia Rodrigo e fofoquinhas... Vocês sabem que esse canal aqui é a maior fonte que vocês vão ter, né? Então tá. É, aqui é... Mentira, não é a maior fonte, mas é um canal pra gente dar essa fofocalhada aqui, entendeu? E isso faz bem pra alma, edifica. Então hoje vim aqui analisar tudo que todo mundo já falou, comentar tudo que todo mundo já falou sobre o seu mais novo single, Bad Idea, right? Então a gente vai falar desse single e o porquê que ele sim, os fãs dele vão me xingar. Eu não poderia estar cagando menos, porque eu também sou fã dele, então minha consciência tá em paz. Mas esta música sim é para Joshua Bassett, todo mundo sabe disso, gente. Pelo amor de Deus! Então assim, se Olivia Rodrigo ficou com um ex e que muito provavelmente é o Joshua Bassett, por que vocês vão me xingar porque eu tô falando disso de novo? Então vamos analisar isso aqui. Eu vou analisar a música, os fatos acontecendo e um pouquinho do clipe também. Então vem comigo, vem comigo, bem naquele estirinho de fofoca que vocês amam. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a divulgar ele pra outras pessoas. Porque se você deixar o like, ele entende que você é gostando, outros também vão gostar. Então é de graça, não te custa nada. Faz o favor de deixar o like aqui, sim! E tão importante quanto o like é o compartilhamento. Então pega esse vídeo, manda pra aquele seu amigo, fã dessa fofoquinha. E essa fofoquinha pode ser qualquer coisa, tá? Envolvendo a Olivia, envolvendo o Joshua, envolvendo os dois. Vamos falar sobre isso aqui, então manda pra aquele seu amigo, fã dos dois de alguma forma, tá bom? Então tá bom. Bom, se você é novo por aqui, saiba que eu tenho uma playlist inteira pra falar aí desse relacionamento de Joshua com Olivia. E tem até a Sabrina Carpenter ali no meio, que foi um bafafá. Então cobrir muito disso. Então muita coisa eu vou deixar passar. Porque senão a gente não sai daqui hoje, beleza? Negócio é o seguinte, gente. Bad Idea, right? Pode ter sido uma música escrita logo ali depois, ali de julho de 2022. E tá, mas o que aconteceu em julho de 2022? O famoso reencontro de Olivia Rodrigo com Joshua Bassett na premiere de High School Musical, The Musical, The Series, terceira temporada. Então era a última temporada que o Olivia Rodrigo ia participar. Era a temporada do adeus aí de Olivia Rodrigo à série. Então ela foi lá pra, né, fazer aquela aparição. E a internet foi a loucura naquela época, porque era a primeira vez que o Olivia Rodrigo e o Joshua Bassett eram vistos juntos publicamente. E eles aparentemente estavam numa paz de espírito. Eles estavam tão bem. Eles estavam ótimos. Era uma coisa linda de se ver. Inclusive eu mesma tive uns surtos em rede social, sim. E por que eu tô falando que essa música pode ter sido escrita logo depois daquilo, né? Eles estavam muito ali simpaticos um com o outro. Uma risadinha ali, uma risadinha aqui. Meio desconfortáveis, mas confortáveis ao mesmo tempo. Então ali a gente já ficou assim. Hum, segura esse momento aqui. Mas vai ter aquela galera chata falando. Ai, para de associar um ao outro. Eles têm as próprias carreiras. Sim, eles têm. E eu, principalmente, defendo muito essa bandeira, tá? Não acho que a carreira de um tá em cima do outro e nem vice-versa. Mas eles foram um casal, gente. Então até hoje a gente tem aí o quê? Jennifer Aniston aí sendo comentada junto com o Brad Pitt? Então é isso, galera. Ex-namorado a gente comenta pra sempre. Isso não quer dizer que um depende do outro pra ter uma carreira. É bem diferente. Nessa música, ela fala justamente sobre se reconectar, sobre reencontrar e dormir ali com o ex-namorado dela. E pra quem não sabe, a Olivia Rodrigo teve aí quatro ex-namorados até o presente momento. Pelo menos assim, confirmado, confirmado, foram aí três. Vai que um a gente não tem muita certeza, mas eu vou botar ele aqui. E eu vou falar todos eles pra gente se situar, porque isso é importante. Então vamos em ordem cronológica. O ator Ethan Walker, que era ali uma pessoa que fazia a série de Bizarre Spark com ela no Disney Channel. Ele era o namorado dela quando ela tava pra começar a Raiz Comisco da Series, tá? Então ele é pré-Joshua. E aí, como eu disse, pré-Joshua, então logo em seguida a gente teve quem? Ele mesmo, nosso reizinho Joshua Bassett, que foi o segundo namorado. E foi um namoro mais sério, né? Porque o Ethan foi um namoro ali de adolescência, aquela coisa mais fofinha. Era diferente. A gente tem ele, o vampirão, o Adam Faze, que foi a grande inspiração aí da música Vampire. Que era aquele cara mais velho, que sugou ela e que blá 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 polêmico, né? Ok. E por último, temos um suposto afera aí, que até a gente não sabe se a Olivia realmente se relaciona com ele. Que era o Zach Baia, né? Então rolou umas fofoquinhas de que eles estavam se pegando. Mas ninguém sabe ao certo se foi um namoro, se foi uma coisa de uma vez só. Enfim, eu vou botar ele aqui. A ele é o que eu falei que não tá muito confirmado. Importante, então, a gente citar esses quatro aqui. Por quê? Apenas um desses ex era músico. E a gente sabe muito bem que ele é o Joshua Bassett, né? Ele é o ex que era o músico. Isso é relevante, tá? Isso é relevante pra essa música. Vamos falar disso já, já. Mas vamos começar aqui do início, né? Como eu falei, essa música pode ter sido escrita ali na época do reencontro deles dois em julho. Por quê? Porque não só a Olivia lançou essa música agora, um ano depois aí. Mas o próprio Joshua, na época, uns três meses depois ali pra outubro, mais ou menos. Ele pegou e lançou duas músicas que a gente ficou assim. Joshua, você tá querendo dizer o que é com isso? A gente já tava com esse aqui. Esse aqui vem abertos. Que é Would You Love Me Now? E Different, né? Essas duas aí falam justamente sobre você ter uma pessoa do seu passado, né? Na sua vida de novo. Que dessa vez seria tudo diferente se você tivesse uma segunda chance. Enfim, eu não tô aqui pra analisar a música do Joshua, tá? Mas eu acho que é importante a gente botar isso aqui na roda pra poder falar de Bad Idea Right, beleza? Então, enfim, né? Por mais que a gente não analise as músicas do Joshua, a gente pega essas premissas que essas duas têm e bota aqui do lado de Bad Idea Right. E são temas bem parecidos. Quando a gente vai ver, né? Pessoa do passado, que agora tá na sua vida, lá, lá, lá. Bom, pra quem tá ligado aí na cronologia, a gente sabe que eles terminaram ali em 2020, né? Meados ali de 2020. Que foi logo depois que veio a série de High School Musical, nananã. Então, né? Foi por ali. E em 2022 foi quando eles se reencontraram aí, né? Real oficial. Porque até então, eles tinham se reencontrado pra fazer a segunda temporada, né? Já que na terceira, eles não se viram. E na segunda temporada, o iniciozinho foi gravado antes da pandemia, pausou e eles voltaram a gravar, já não estavam mais juntos. Então, eles ficaram dois anos aí separados, sem se falar, brigados, com toda a polêmica acontecendo. E esses dois anos são citados também na música do Joshua, dizendo que a pessoa que ele tá ali falando a música, ele não vê há dois anos. E a Olivia, na música de Bad Idea Right, ela chega e fala assim... Ah, porque a gente não se fala há alguns meses, não sei de você há alguns meses e tal. Mas aí você me ligou e eu senti umas segundas intenções, entendeu? E aí a gente pensa... Será que afinal, né? Ele lançou ali a música em outubro, três meses depois da premiere. Acompanha aqui o raciocínio. Então, de julho pra outubro, a gente teve aí três mesezinhos. E talvez, depois do reencontro, deu aquela balançada. E o Joshua pegou e falou assim... Oi, Olivia, tudo bom? Sumida. E aí ela pega e escreve Bad Idea Right, tá? Isso aqui são suposições. Não tô dizendo que isso aconteceu, mas faz bastante sentido. E nesses meses aí, foi o tempo que ela não ouviu falar dele, que ela descreve ali, né? Ok. Só que aí, ela continua falando sobre o fato dele ter sido uma pessoa que todo mundo odeia. Isso a gente vê até no próprio clipe ali, quando ele liga pra ela no clipe, tá escrito... Perdedor, que não vale a pena ser mencionado. Então, quer dizer, as amigas da Olivia e os amigos, no geral, não gostam do Joshua. Tal qual como as fãs do Joshua também não gostam da Olivia e por aí vai. Sabe que tem essa rivalidade. A Olivia, ela fala muito sobre isso ali, dele ter ligado pra ela, que não sei o quê, que ela começa a pensar... Hum, por que não? Talvez... E aí fica esse negócio... Gente, quem nunca pegou um ex, né? Quem nunca pegou um ex nessa vida, depois de terminar? Isso faz parte. Se você não pegou, talvez só não tenha acontecido ainda. Eu era a pessoa que custinha pra cima e já passei por isso toda vez. Então, sobre isso... Voltando à música do Joshua, ele até fala que ficou dois anos ali e tal, né? Sem ver a pessoa e que ele tava passando por Passadena. E pergunta se ela ainda está morando em Los Angeles. E pra quem não sabe, Passadena é uma área ali de Los Angeles e tal, da Califórnia, que a Olivia já morou no passado. E recentemente, na mesma época ali, que inclusive ele lançou essa música, a Olivia tinha se mudado pra onde? Nova York. Então, faz muito sentido a pergunta. Você ainda tá morando em Los Angeles? Por que não? Ela não estava. Eu não sei se ela já tinha se mudado, tá? Mas ó, na minha cabeça. Voltando no clipe, a gente tem aquela cena clássica, quando ela entra ali no quarto, né, da casa dele ali. E a gente vê... Gente, a Olivia, ela não é inocente. Ela não é santa. Por mais que tenha os boatos que ela tá brigada com a Taylor, ela é filha da Taylor Swift. Ela foi criada com easter eggs. E a própria Olivia já botou uns easter eggs aí pra esses novos lançamentos. Então, prestem atenção, porque nada do que ela coloca nos clipes é por acaso. Então, quando a gente entra ali no quarto dele, a gente já começa a ver várias coisas. Eu não sei vocês, mas eu... Eu pausava pra ver cada objeto que tava ali pra tentar fazer relações. E aí, quando a gente vai andando em direção ali à cama, bem de cima, a gente consegue ver um violão encostado ali, né, do lado da cama, do lado que seria o lado dele. E, bom, como eu disse, ela só teve um ex que era músico e que tocava violão bastante. Né, Joshua Bassett? Então, assim... Ok. Mas não para por aí, não. Porque do outro lado da cama, que é onde ela deita, tem ali um skate no chão. E a Olivia, ela é boa de ficar fazendo essas referências ao Joshua comparando com o Ricky. Porque, afinal, a história deles começou com o High School Musical da Series, em Nini e Ricky, né? Esse casalzinho aí. Então, o Ricky, no High School Musical da Series, ele andava muito de skate. Ele era skatista, ele se colocou como via por skate. Ele tá sempre com o skate na mão, principalmente nas primeiras temporadas. Ou seja, de quem é um skate e um violão, se não de Rick Bowen. Ou Joshua Bassett, no caso. Então... Importante, importante, importante. Como eu falei, né, os amigos da Olivia não aceitariam a ideia. Ela fala isso bem claro na música. Ela fala de não contar para os amigos dela que ela tava indo dormir fora e não falou aonde que ela tava indo dormir. No lençol de quem, né? Na cama de quem. Então, ela tem que esconder isso ali da galera. E bom, né, a Olivia, em entrevista, falou que a ideia de Bad Idea, right? Né, veio de uma brincadeirinha. Do tipo... Que loucurinha seria sair com um ex. KKKKKK. E aí, a gente pensa... Tá bom, foi em tom de piada. Mas essa piada veio da onde, Olivia Rodrigo? Conta pra gente. E a gente não joga um negócio... Eu não ia jogar para uma amiga minha, um amigo meu, do nada, falar... Ai, menina, que loucura seria se eu pegasse o fulano de novo? Tá, se eu não estivesse falando com ele, eu não estivesse planejando em pegar ele de novo. Então, quer dizer, pode ter surgido, sim, numa piada. Eu não acho que ela mentiu. Mas eu acho que essa piada tem fundamento e foi baseada em fatos reais. E, inclusive, quando ela ia lançar ali Bad Idea, right? Ela fez ali um material promocional que ela pegou. Tipo, um flyer de festa, assim, roxo e tal. Com uns inscritos que era como se fosse uma festa numa casa. Que é a festa que a gente vê ali rolando no clipe, né, inclusive. E aí, nesse flyer, ela colocou uns easter eggs ali. Bem parecido com o que ela fez quando ia sair Vampire, no dia 30 de junho. Por quê? Em Vampire, ela pegou ali e colocou ali, né, a carteira ali de motorista dela com a data. 30 de 6 de 2023, né? Pra já dizer que aquela data era importante. Então, foi só um easter eggzinho ali pro primeiro single. E pra esse segundo, isso também aconteceu em forma de endereço. Porque se antes ela pegou a carteira de motorista e mudou a data... Dessa vez, ela pegou o endereço da carteira de motorista dela. E colocou nesse flyer que era o endereço da festa, né? Que era o endereço dela, vamos dizer assim. E esse endereço da carteira de motorista... Bom, driver's license, né, gente? Foi escrita pra quem, driver's license? Joshua Bassett. Então, hum... E aí, bem ali em cima do flyer, tá escrito... Ah, duas pessoas não podem se reconectar, né, com a frase da música dela. Quer dizer... A gente não é otário, né, Olivia? Eu não gosto de ficar assumindo as coisas, fofoca com consciência, mas... Você tá jogando as coisas pra gente fazer isso. No clipe também, a gente tem uma cena, né? Que a hora que a Olivia tá alindo na direção dele, ela pega uma carona ali, escondida, numa picape. No fundo de uma picape, fica deitadinha ali pegando chuva. E quando ela tá indo, mostra essa cena de cima. E tem uma hora que um carro passa pela picape mais rápido e ultrapassa eles. E esse carro, ele é um carro branco. Ele é um Honda Civic branco, mais especificamente. E o Joshua Bassett já falou em entrevistas que ele é muito fã de Honda Civics. E ele, inclusive, logo que ele pegou o papel do Rick na High School Musical da Series, ele comprou um Honda Civic branco. Que, inclusive, já foi visto ali um Honda Civic branco em outro clipe dele, tá? De Feel Something. Tá lá, um carro branco, Honda Civic, tudo bom? E não só aí, né? Porque em Sad Songs in a Hotel Room, também ele chega num carro branco. Então, quer... Achei curioso. Podia ser um carro cinza, podia ser um carro preto, podia ser um carro pequenininho, um Mini Cooper. Ah, não, era um Honda Civic branco. Aí, tem um negócio que as pessoas falaram muito, que eu não sei se eu cumpro a ideia, mas eu quis jogar aqui pra vocês, só pra gente ter tudo no mesmo vídeo. Que é sobre o número do quarto ali, né? Do apartamento, que a Olivia tá chegando na casa dos dois namorados dela no clipe. Que, no caso, é 22. E aí, muita gente tá atrelando o 22. Não é a música da Taylor Swift, é porque Joshua Bassett faz aniversário no dia 22 de dezembro. Ele atualmente está com 22 anos e eles tiveram o reencontro em 2022. A galera atrelou tudo isso, que era 22 por conta dele. Eu não comprei essa ideia, até porque quando eles se reencontraram, ele ainda não tinha feito 22. Ele tava com 21, então, enfim. Acho que foi só uma coincidência, mas a Olivia não coloca coincidências nas coisas, então não sei. Mas essa não me desceu muito, não. Tal qual, como a galera ficou falando que, ai, ela tá indo encontrar com ele num hotel, não era a casa dele. Pra mim, aquilo ali é a casa dele, tá, gente? Tá tudo decorado. Não vejo aquilo como um hotel, não. Eles já queriam atrelar hotel, sad songs in a hotel room e por aí vai. O que você acha? Você acha que isso é uma grande viagem ou faz sentido? Tá aí, tem uma coisa que aí foi a minha impressão quando eu escutei essa música pela primeira vez. Que é na parte ali, antes dela cantar, o primeiro refrão ali, logo de cara. Que ela chega e fala. Ah, eu sei que a gente já acabou. Eu sei que já era, já deu isso. Mas, ai, toda vez que eu olho pra você, né? But God, when I look at you, my brain goes... E aí, ela começa a fazer essa cantoria. E assim, gente, quando eu escutei essa parte pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi... Esse... Parece uma harmonia de vozes, né? Você vê que até tem uma vozinha ali de fundo junto. É como se fossem duas vozes cantando juntas. E aí, fica repetindo o tempo todo. Que faz o contraponto de o cérebro relembrando os momentos bons. E aí, depois ela começa. Ah, eu não deveria, eu não deveria. Mas eu não já vi. Entendeu? Essa parte assim. Então, produções. Adoro esses detalhes. E aí, quando veio esse... Eu pensei. Duas vozes cantando juntas, harmonizando. Onde é que a gente já viu isso, Olivia? A gente teve ali, ó... Eu tô ligada do que tu fez aí, hein, garota. Então, não sei. Isso aqui realmente, literalmente, podem ser vozes da minha cabeça. Mas eu pensei muito nisso. Tipo, ela tava fazendo uma alusão a ela e o Joshua cantando juntos. Então, meu cérebro fazer... É como se ela estivesse lembrando dos momentos que eles cantaram juntos. Faz sentido isso? Pra mim, fez muito sentido. Mas, enfim, não sei. E de resto, a música e o clipe é aquilo, né? A galera falando que ver ele era uma ideia ruim. Ó, meu Deus, você não devia ir. Ah, mas eu vou. Ah, por que duas pessoas não podem se reconectar? Maior mentira que eu já falei é que ele era meu amigo, kkk. Então, a gente já sabe, né? Que é isso. Ela tá indo ficar com ele de novo. Todo mundo é contra. E a terapeuta do Joshua também não quer saber. Não pode saber disso. Então, aquela coisa. É um segredinho que todo mundo sabe agora. Mas, né? Enfim, pra mim, tá muito claro que essa música é pro Joshua. Pra mim e pra todo mundo. E, sinceramente, eu acho que tem mais é que eles se pegarem mesmo esporadicamente. Eles eram muito novinhos. Às vezes, as coisas evoluíram. Não sei. E também, se não se pegarem, também tá tudo certo. Um flashback, às vezes, não faz mal. Como eu disse, quem nunca pegou um ex? E a própria Olivia já falou. Duas pessoas não podem se reconectar, gente? Eles nunca mais vão poder ser amigos? Deixa. Deixa eles dois. Isso aqui que vocês estão ouvindo é da mesma pessoa que falou que tem que parar de associar um ao outro, né? Você vê que eu só tô aqui pela fofoca. É isso. Amo, amo. Mas eu amo eles dois juntos. Eu espero que eles se entendam, sejam amigos, enfim, né? Quem sabe? Quem sabe dá certo. Se não der certo, não deu certo. Mas, pelo menos, que se entendam, sejam amigos. Mas o álbum aí de Guts, que é onde vai estar essa música, sai no dia 8 de setembro. Ou seja, é daqui a pouquinho. E eu, infelizmente, não vou poder estar aqui no dia 8 ou 9 de setembro falando sobre ele com vocês, porque eu vou estar em São Paulo pro The Town aí, né? E também pra um casamento. Então, eu não vou ter como estar aqui super na época que ele sair. Mas sim, teremos faixa a faixa de Guts contando todas as fofocas. Porque, bom, se a gente já teve Vampire falando sobre o Adam e agora Bad Idea Right sobre o Joshua, sabe Deus o que não vai ter mais nessas músicas que ela já falou que foi nesse período louco da vida dela. Então, vamos ver. Eu tô ansiosa. Vem aí o faixa a faixa daquele jeito que vocês gostam. Super detalhado. E a gente vai se ver muito em breve pra fofocar mais. Mais aquela coisa, né? Fofocando com consciência. Então, esse vídeo não é um vídeo pra ter hate de nenhum dos lados. Mais uma vez, eu amo os dois. Adoro o Joshua, adoro a Olivia. Apesar de todo mundo achar que eu incentivei a fofoca. Eu gosto da fofoca, gente. Isso não quer dizer nada. Nunca incentivei hate pra ninguém. Então, quero saber de você. O que você acha? Bad Idea Right é realmente pro Joshua? Você pegou mais alguma referência no clipe? Comenta aqui. E se você assistiu até aqui, comenta. É uma ótima ideia. Que eu vou saber que você viu até o final. Tá bom? Então, tá bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, né? Pra vocês. Até o próximo e tchau. Tchau. Tchau.